Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Vem com a Gildéa Marques Vem com a Gildéa Marques Só nos falamos quando você quer Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Vem com a Gildéa Marques Foi buscar carinho Onde nunca teve Foi buscar amor Eu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo Só estalar o dedo e dizer sim Eu tô indo aí Morrar com o seu batom É a cara de palhaço Falar o eu também Pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra volta sem você Com raiva Evadir me Agora tá achando que é assim Só estalar o seu batom Só estalar o dedo e dizer sim Eu tô indo aí Eu tô indo aí Morrar com o seu batom É a cara de palhaço Falar o eu também Pro seu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome Como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Morrar com o seu batom É a cara de palhaço Falar o eu também Pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra volta sem você Com raiva de mim Sucesso de Zainara Vem com a Juliana Marques Vai, sai Só que dessa vez Eu não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez Eu sei o que você me fez Não, isso não se faz Vai, não volte nunca mais Lembro quando nós fizemos Lembro quando nós fizemos Juras de amor 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 Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migalho São só migalhas de amor 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 Tudo que você me deu Vai, sai Vai, sai Só que dessa vez Eu não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez Não, isso não se faz Vai, não volte nunca mais Lembro quando nos casamos Lembro quando nós fizemos Juras de amor Juras de amor Juras de amor Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migalhas de amor São só Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migalhas de amor São só migalhas de amor Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser ter mentido De ser ser um bosta De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Como ruim da história Então mente aí Então mente aí Que a culpa é nossa Vem com a Judea Marques Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Vem com a Judea Marques E aí olá Você me esperava né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa Vamos agora Será que rola Será que rola Sem fim dá o que me diz Sem fim dá o que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito E aí olá Você me esperava né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa Vamos agora Será que rola Será que rola Sem fim dá o que me diz Sem fim dá o que me diz Só ser feliz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora Pra ter uma hora de cama suar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Vem com Judea Marques Eu não sei porque me entreguei Eu amei quem não me amou Sempre te avisei, alertei Mas você não me escutou De tanto errar comigo Meu coração criou armadura Eu não fui feliz contigo Eu posso sofrer, mas voltar Tem nem perigo Eu vou morrer de beber Mas eu não volto pra você Vou me acabar de beber Mas eu não volto pra você Tu não merece o meu beijo Tu não merece o meu beijo Tu não merece o meu beijo Tu não merece o meu amor Eu não sei porque me entreguei Eu amei quem não me amou Sempre te avisei Sempre te avisei, alertei Mas você não me escutou De tanto errar comigo De tanto errar comigo Tu não merece o meu beijo Tu não merece o meu beijo Tu não merece o meu amor Tu não merece o meu amor Tu não merece o meu beijo Tu não merece o meu beijo Tu não merece o meu beijo Você fez a diferença no meu coração A saudade, a carência e a solidão Foi embora Foi embora e agora floresce a paixão O riqueza e água só se mudam de lugar Em mim nunca se acaba essa vontade de ficar Todo dia, toda hora do seu lado Adoro te amar Eu andava assim sem sal Desiludido Faltava um grande amor Eu andava assim comigo Meu amor Meu amor Eu andava Eu andava assim sem sal Desiludido Faltava um grande amor Eu andava assim comigo Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu dou pra você Eu dou pra você Sabe Se lembre Que me Que me Eu andava assim Que eu te amei Que eu te amei Demais Que eu te amei Que eu te amei Eu e me lembre Que eu te amei Que eu te amei Que eu te amei Toda vez Toda vez E traição E traição Não tem perdão Vê se não liga Liga mais Mais pra mim Mas some Só some Cê sabe bem Deise Que eu te amei Demais Que sempre te amei Que eu te amei Que eu te amei Demais Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei Mas me enganei Você não vale Nenhum real Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será anel Lembro que eu prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer Seu olho chorar Juntou um pouco de falhar No meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizer Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizer Juntou um pouco de falhar No meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Mas com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizer Ela pediu Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizer Hoje bateu forte a saudade Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou Meu sentimento é de verdade A você eu me dedicar A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro sozinho Pensando em você, ai meu Deus, me diz porquê Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o seu amor sou eu É que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou Meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro sozinho Pensando em você, ai meu Deus, me diz porquê Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o seu amor sou eu É que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Oh, 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 oh Amor, de ti, dói o meu coração ao lembrar que parti Quando eu te encontrei, era amor sim Eu nunca pensei que fosse fugir de mim Não era pra eu sofrer, eu sei Mas hoje me lembrei Que já não vou mais ter você Meu sonho era te beijar E contigo ficar E nos teus braços me entregar Amor meu Só de imaginar Que você não vai mais voltar O meu coração Fica em pedaços ouvindo a nossa canção E ao lembrar da sua voz Fazendo planos para nós Eu choro toda noite Só em pensar No meu peito uma dor Pois nunca imaginei Perder seu sorriso lindo e o seu amor Por que que acabou Se era eu a sua vida Jurou me amar Mas fez feridas e me abandonou O tempo nos afastou demais Hoje eu não tenho paz Hoje eu não tenho paz Hoje eu não tenho paz Pois não consigo te esquecer Sabe o meu coração Só quer sua atenção Eu sinto falta Eu sinto falta Nos beijos seus Amor meu Só de imaginar Que você não vai mais voltar O meu coração Fica em pedaços ouvindo a nossa canção E ao lembrar da sua voz E ao lembrar da sua voz Fazendo planos para nós Eu choro toda noite Só em pensar Amor meu Só de imaginar Que você não vai mais voltar O meu coração Fica em pedaços ouvindo a nossa canção E ao lembrar da sua voz Fazendo planos para nós Eu choro toda noite Só em pensar Vem com Julia Marques Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você É visitar frequente Que nem a sua tia chata Que irritava a gente Ah Que saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro Só a pronta E o que faltava do carro Eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo E arde sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fale um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fale um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro Só a pronta E o que faltava do carro Eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo E arde sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fale um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fale um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Vem com a Gildéia Marques Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei seu celular Viu a mensagem de alguém Te chamando de meu bem Meus olhos sem cheirão de lágrimas E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a que se faz, a que se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a que se faz, a que se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Eu sei a que se faz, a que se faz Eu sei a que se faz, a que se faz Eu sei a que se faz Eu sei a que se faz Que nunca mais eu vou voltar pra você Toda vez que eu te vejo eu fico assim Com o coração disparado E o olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu, nós dois Ninguém mais Só você e eu, nós dois Ninguém mais Uh, isso é amor É amor Amor Uh, isso é amor É amor Amor Toda vez que eu te vejo eu fico assim O coração disparado E o olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu, nós dois Ninguém mais Ninguém mais Só você e eu, nós dois Ninguém mais Uh, isso é amor É amor Amor Uh, isso é amor É amor É amor 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 A gente tem brigado tanto Tá virando até rotina Um reclama da frieza E o outro dá a bebida E quando a luz do quarto apaga já não sai faís Se não acende o nosso fogo, nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas Meus efeitos vão virar a saudade E a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito Vai que... E quando a luz do quarto apaga já não sai faís Se não acende o nosso fogo, nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas Meus efeitos vão virar a saudade E a saudade E a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Eu te perco e não me arrependa Eu te perco e não me arrependa Não dá mais, meu amor Nessa estrada só eu vou Falta faz, não minto Do que vale amor sem calor Posso seguir sozinho, sem você do lado Meu peito não dói mais ao lembrar do passado Posso curar minhas dores Mudar meu modo de ser Conhecer, conhecer outros sabores Diferentes de você Você não era o que pensei E foi difícil, mas superei E nunca mais vou ser refém De alguém Não vou mais aceitar ser refém de você Eu não vou aceitar ser refém de você Não vou mais aceitar ser refém de você Eu não vou aceitar Não dá mais, meu amor Nessa estrada só eu vou Falta faz, não minto Do que vale amor sem calor Não posso seguir sozinho, sem você do lado Meu peito não dói mais ao lembrar do passado Posso curar minhas dores Mudar meu modo de ser Conhecer outros sabores Diferentes de você Você não era o que pensei E foi difícil, mas superei E nunca mais vou ser refém De alguém Não vou mais aceitar ser refém de você Eu não vou aceitar ser refém de você Não vou mais aceitar ser refém de você Eu não vou aceitar Vem, hoje eu vou amar Quem uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você me abraça Águas de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois E depois, e depois, e depois O meu coração é teu Todinho teu Oh, 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 oh Meu coraçãozinho é teu Todinho teu Quem uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você me abraça Águas de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois E depois, e depois, e depois O meu coração é teu Todinho teu Meu coraçãozinho é teu Todinho teu O meu coração é teu Todinho teu O meu coraçãozinho é teu Todinho teu O meu coração é teu Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou Quebrando o nosso juramento Sei que existe Outro em seu pensamento Mas meu coração Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Desculpa, sei que estou Quebrando o nosso juramento Sei que existe Outro em seu pensamento Mas meu coração Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Espelho, espelho meu Me diz por que que eu estou chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e estava me enganando Ela não valorizou Nosso relacionamento Me iludiu Me iludiu Me feriu Só mentiu Todo esse tempo Ela não me amava e estava me enganando Espelho, espelho meu Me diz por que que eu estou chorando Por alguém que eu amava e estava me enganando Ela não me amava e estava me enganando Ela não me enganando Ela não me amava e estava me enganando Ela não me amava e estava me enganando Ela não me enganando Ela não me amava e estava me enganando Ela não me amava e estava me enganando Legenda Adriana Zanotto